Tira, já pegou o luxo do Alpha hoje, bem. Gol, galera, eu acabei de encontrar os partidos, assim, porque eles acabaram de me matar. Eu só contava sem luxo, né, tropa? Só que mesmo assim, bem, voltei na base, peguei uma Uzi, olha só, eles tão, é, acho que tão tropando o luxo um pro outro ali. Oi, Platinho, surpresa, fazendo dança aí, ó, faz essa dança aqui, libera dano, libera dano, faz a dança do dano, bem, libera dano, libera dano, libera dano, 3x1, meu Deus do Senhor, recarrega a Alpha, busca a cove, rila kit, pelo amor de Deus. Oi, Platinho, libera dano, morreu com a bosta, que não respeito o Alpha, bem. Platinho, já trocou o 3x1 hoje, Platinowski, quer fazer, já fez a dancinha hoje, Platinowski, a dancinha do dano, libera o corpito da lança e eu libero dano, bem, é isso mesmo, Platinowski, libera dano nas costelas dos Platinowski. Bom, já vou usar logo essa seringa aqui, né, bem, isso que eu falo, tá vendo, Platina, coitado, foi correndo aberto, trocatinho aberto, Platina não dá certo, olha só, cartão roxo, boa, já vou usar esse cartão roxo pra mim fazer, deixa eu dropar lixo no chão aqui, porque quanto tempo eles vão voltar aqui pra fazer, pra buscar o resto do loot, né, tropa, só que eles vão buscar só literalmente o resto, né, bem, porque eu vou deixar só o farelinho do loot, Platinowski, deixa eu quebrar esse machado aqui também, eu quero ver, eles já estão no repórter de novo, tropa, então eles devem morar aqui perto. Segui também jogar fora, isso aqui não vou precisar agora, pedra também não preciso mais, a bondagem tem só uma, jogar fora, meu cutelo, eu não quero jogar fora meu cutelo, tropa, caramba, bolas, não vai ter jeito não, galera, vou pegar pelo menos a máscara aqui, já fica de bom tamanho, né, vou ver o loot do outro aqui ainda, cadê, achei, boa, olha, mais uma use, boa, Platina, máscara não tem, olha eles voltaram, ó, tá vendo, vai Platina, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, tamo ouvindo, que mané amizade o que? Platina? Não, atire, você vai ver o não atire, minha usa tá quase quebrando, tropa, essa aqui eu vou triturar, não vou prender ela não, é Platina, libera dano, libera dano, vou deixar eu ser vivo, Platinowski, vou deixar eu ser vivo, tá bom? Não, não se preocupa, pode pegar o restinho de loot aí, mas é bom vocês pegarem e saem sumidos daqui também, né, porque senão eu volto aqui e mato vocês de novo, vou embora logo daqui, galera, antes que eu acabo morrendo, daqui a pouco acaba, a vez eles podem estar me chamando atenção, né, tropa, enquanto o amigo deles vem, né, por trás ali, alguma coisa, full loot, esse tipo de coisa, eu não vou dar bobeira não, vou vazar logo, galera, olha só, tava farmando rua ali, galera, é, consegui matar um outro Platinowski também, tropa, olha só isso daqui, galera, a quantidade de sufuro que o cara tava, tropa, tava farmando rua não, galera, eu tava farmando minério, só que eu tava farmando, é, sufuro e pedra, né, tropa, até joguei as pedras que eu tava farmando fora, eu tava, tinha farmado dois cair e pouquinho só de sufuro, tropa, apesar de ser um servidor, é, fúria, né, que é 5x, né, tropa, aqui você consegue um boost de raid muito fácil, né, muito fácil mesmo, só que mesmo assim, galera, é muito sufuro, tropa, muito sufuro mesmo, e o Platinowski tava, é, farmando sem arma, sem nada, galera, só que, ele tava farmando com machado de pedra, tropa, pra vocês terem uma noção, bom, pode ser que o machado de ferro dele, ou o machado 3, deve ter quebrado já também, né, mas ele tava farmando sem arma, sem nada, tropa, literalmente sem arma, e olha a quantidade de sufuro que ele tinha, né, vou chamar o, o meu vizinho aqui pra amizagem, tropa, que a gente vai raidar, a gente tá pensando em raidar os vizinhos ali, aqueles caras que vieram fazer muro na nossa base, né, tropa, eu dei uma fama pra ele, eu falei pra ele quem que eu era, a gente fez amizagem, tropa, a gente vai raidar junto, né, aquele, os vizinhos nossos lá, galera, que é os caras que foram fazer muro na nossa base, eu fiz amizagem com ele justamente por causa disso, ó, abamba, fiz amizagem com ele justamente por causa disso, galera, porque os caras foram, eu acho que é isso, meu do céu, caraca, tropa, um jogador de Free Fire preso dentro da base, Platino, abamba, um jogador Free Fire preso dentro da base, não é dentro da base, não é drento, eita, Platino, ó, chega, dói os ouvidos bem, abamba, tem uma base boot, tá, galera, eu tinha visto ela aqui, eu falei pro Platino, calma aí, Platino, primeiro deixa eu ver aqui como é que tá essa base boot, senão, ó, se alguém não pegou, eu vou pegar ela, porque eu quero o Steel, né, tropa, pra poder upar a base, ó, é, 200 Steel, tá vendo, ó, ó, 1k de peça, deu bom demais, galera, já valeu muito a pena, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou até transportar esse loot aqui, porque daí se caso eu morrer, eu não perco todo o loot, né, madeira e peça, essas coisas, eu nem me importo muito de levar pra base, não, vou restaurar de novo isso aqui, beleza, vou colocar uma cama aqui, mas eu acho que eu tenho a cama pro lado de fora, vai dar limite de cama, tropa, é, deu mesmo, eu tenho a cama pro lado de fora, eu vou dar liberação, vou levar o loot, aí, galera, já dei liberação, trouxe todo o loot pra base, só a madeira e pedra eu deixei lá mesmo, galera, não quis pegar, não, depois eu volto lá e pego o resto, me dá só um roxo, vou doar um cartão roxo pro Platino aqui, mas já tá querendo demais também, viu, tropa, querendo cartão roxo de graça, assim, Platino, sei não, viu, Platino, sei não, viu, pega aqui, Platino, vamos, faça bom proveito, e pegue loot bom, pelo menos, viu, no norte, eu lembro desse Platino em outro lugar, tropa, eu já vi esse Platino, eu já vi esse Platino em outros servidores, galera, agora que eu tô lembrando aqui, norte, norte, esse cara não é um nome estranho não, tropa, então, galera, eu resolvi vir aqui buscar o resto do loot, galera, eu não ia vir buscar não, mas eu resolvi, enfim, buscar o resto, eu tenho que levar, agora como tem muito sulfuro na base, eu vou precisar de muito carvão pra queimar, né, então vou ter que levar tudo pra baixo daqui, não vou dar bobeira, não, isso aqui vai pra frente vai ser bem útil, né, tropa, beleza, vambora, isso que eu não vou nem o Ipana já vai cair daqui mesmo, quebra só o gabinete, pra não ficar mostrando notificação ali de colocar luz no gabinete, né, é isso, ó, vambora, bom, galera, chegamos aqui, a gente já descobriu onde que era a base dos caras que vieram fazer muro na nossa base, né, e adivinha, galera, foi os mesmos caras que eu matei aqui na rua, tropa, por isso que eles voltaram rápido, eles moram aqui, ó, Platina falou, ah, o Alfa tá de steel por dentro, eu falei do Platina, Platina, calma, Platinovas, você tá jogando com o Alfa, bem, não importa se tá de steel, se tá de titânio, eu vai danar bomba a óleo, Platina, que não tem jeito, ah, bem, com o Alfa não existe base segura, Platinovas, que eu já falei, calma, ó, que você tá, você fez amizade, foi com o Alfa, bem, não foi com os Platinovas que atoa, não, você fez amizade com o Alfa, ó, e tem loot aqui dentro, ó, vou meter ele e hide, bem, ó, tá de ferro, boa, ó, vou gastar 100 bomba a óleo na parede de ferro e depois mais 200 na porta de steel, que é isso, galera, vamos raidar essa base aqui, ó, tem alguém trocando tiro aqui, ah, não, é o Platina matando, matando o zumbi, será? Ou não sei, bom, galera, é, já coloquei o loot pra queimar todo ali, né, tropa, vou fazer 300 bomba óleo e vou raidar aquela base ali, galera, vou raidar aquela base deles, por quê, galera? É porque foram fazer muro da nossa base, né, tropa, aí eu fiz até amizade, ó, inimigo do meu inimigo é meu amigo, bem, então eu fiz amizade com o meu inimigo, que é inimigo do meu inimigo, e assim todo mundo fica amigo, né, bem, Platino? Odei, eu vim aqui pra fazer a sala de cartão, galera, acabei encontrando um loot no chão aqui, ó, esse loot que não é meu não, tropa, alguém que veio aqui fazer a sala de cartão e acabou morrendo na radiação, ó, e o loot ficou aqui, esse loot que não é meu não, tropa, deu bom demais, galera, bom, pelo menos um pouquinho de peça mais, né, algumas coisas pra triturar também, cartão verde, beleza, galera, acabei de encontrar aqui, ó, eu acho que o cara veio buscar, voltou aqui pra poder buscar o loot, tropa, Platino? Vou ver se eu consigo pegar a loot dele, galera, deve ter vindo armado agora, né, tropa, com máscara, esse tipo de coisa, porque ele voltou pra buscar o loot, né, ou não é o mesmo também, né, às vezes é outra pessoa, né, tropa? Ah, caramba, já tomei dano, ó, vamos ficar esperando, galera, não é que ele, não é que ele sair pra fora, ele vai tomar só na boca, vem, Platino, vem, vem, Platino, sai pra fora, eu sei que você quer sair, boa, Platino, liberta, 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 morreu com a bota, Platino, respeitou o alvo, bem, coitado, Platino, não viu nem a sombra de como que morreu, ó, e cheio de loot ele, ó, cartão azul, boa, dois cartãozinhos azul, muito obrigado pelo loot, Platino, tamo junto, é nóis, alfa só agradece pelo loot, bem, vambora, tropa, vambora, antes que ele acaba avisando a rodada de guerra ali, daí já deve ter falado na rodada de guerra, ó, o alfa tá na bio, o alfa tá na bio, corre pra dar a counter raid, aí tá tudo louco, todo mundo corre pra cá pra matar o alfa, acha que o alfa é invencível, né, ô, meu Deus do céu, Platinovski, mas eu não ligo, não, tropa, eu não falo nada, tô jogando no servidor que o Platino já tá no servidor, galera, ele quer ficar me matando, esse tipo de coisa eu não ligo não, tropa, a gente joga, eu faço amizade, esse tipo de coisa, velho, joga, a gente se diverte no servidor, agora quando o cara entra no servidor só porque eu tô no servidor, ele entra lá só pra ficar enchendo saco, aí ele se lasca, daí ele toma o famoso prejuízo, né, bem, fica três dias farmando à toa, na hora que chega na base pra raidar, eu já whipei o loot todo, tô em outro servidor gravando, né, tropa, bem de boa, e o Platinovski fica lá igual um retardado farmando, literalmente retardado, né, eu acabei encontrando o Platinovski aqui na rua, tropa, esse Platinovski ali, ele tá farmando rua de bastão, tropa, e já tá no segundo dia servidor, tropa, ele tá farmando rua de bastão, aí eu fiquei com dó dele, eu tinha umas roupas que eu tinha jogado no chão pra sumir, ó, eu vou doar pra ele, tropa, SMG também, quer dizer, SMG, uso, acho que vou doar até uma uso pra ele, não, usa não, tropa, aí é demais também, né, essa usa que eu posso usar pra poder matar alguém que tá aqui na bio, né, fazer o Avenger depois, o Mutante G, tá bom demais, já vai ganhar um SMG, uma roupa de osso, aqui Platinovski, ó, 200 bala ainda pro seu, ó, 10 bandagens, já vai sair daqui full, tá sem nada, a calça e camiseta ele já tem, né, bom, pelo menos a camiseta ele tem, valeu Platinovski, o que que você quer, poxa, que que é, doido esse Platinovski? Oi Platinovski, tô te vendo aí, bem, você também quer loot? Cauã, ai, ele também, acho que também tava farmando rua, falando pra ele aqui doando arma, kkkk, valeu Platinovski, tamo junto, ele viu que era eu, veio aqui pra tirar a print, tropa, ah, o Platinovski desgraçado, é isso, ele tava querendo construir, não Platinovski, faz a base um pouquinho mais longe, ah, caramba, ele fez a base muito perto, tropa, acho que não vai atrapalhar não, deixa pra lá, vou levar uns baús pra ele aqui, cama, madeira, pedra pra ele opar já logo isso daqui também, apesar que podia raidar ele, né, tropa, vou mandar pra ele fazer a base mais longe, mas não vou ligar pra ele não, tropa, aí o Platininha coitado, jogou de boa, foi bem humilde, tá bom, então, pra gente aí, ó, ganhou até uma estante, tropa, com baú, e aí isso galera do vídeo, vai ficando por aqui, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado.